A quarentena não é desculpa para você não cuidar da beleza. Por isso, anote essas dicas da minha amiga Rosana, aqui do Jaque Janine. Realmente, a quarentena não é desculpa nenhuma para você não se arrumar, mesmo porque aqui no Jaque Janine nós estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança. E lembrando que nós temos aqui a Andresa Castro, muito conhecida de vocês, é minha parceira há muitos anos e ela montou um espaço muito gostoso no Mezanino para poder atender você com mais conforto, com mais carinho, com mais privacidade. Venha conhecer esse novo espaço da Andresa. Vamos falar também das nossas manicures, que são as melhores manicures da região, que trabalham com toda a segurança e todo o protocolo exigido pela OMS. Venha conhecer os trabalhos de unha de fibra de vidro e unha de gel. A gente que vai viajar agora no final do ano dura mais de um mês. Venha conhecer, vale a pena. E aí, vocês já conheceram a Clínica Salimene, que está situada aqui no nosso terceiro andar, que é a nossa mais nova parceria? O terceiro andar, que já era lindo, ficou maravilhoso. Gente, todos os tratamentos de emagrecimento, celulite, estria, tudo que nós adoramos, com preços imbatíveis. E agora, a maior novidade da clínica é o aparelho de ozonoterapia. São tantos benefícios que não dá nem para eu falar aqui agora. Dá um Google que você vai ver. Procure a nossa fisioterapeuta Salete. O que você está esperando para agendar o seu horário? 4195-7505, Alameda, Araguaia, 901. Manobrista no local de segunda, das 10h às 6h da tarde e de terça a sábado, das 9h às 9h. Eu estou esperando vocês.